E aí galera, agora nós vamos fazer aí ó, nessa terça-feira 13, eu tinha feito aí o vídeo de manhã aí fazendo o tratamento dos pombos aqui debaixo, como vocês estão vendo aí ó, a galerinha toda aí, já fiz o tratamento com eles com as sementes, das misturas, e agora vou estar mostrando o casal que está separado ali também na alimentação deles aí, tá ok? Como é que está o andamento deles aí? Aí ó, aqui a galerinha que é novo no canal, eu gosto de dar isso aí ó, pessoalmente quem vai participar do campeonato, dessa mistura aí, tá vendo? Eu gosto de dar isso aí ó, pra galerinha aí ó, que está começando, está com os filhotinhos novinhos, põe uns farelinhos, ração, uma misturinha aí, quem for participar campeonato, é bom dar isso aí pros pombos direto ó, pros pombos não ficarem obesas, tá ok? Então isso aí, vamos lá ver como é que está aqui a pombada lá do outro lado ali, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha os dois aí no chão aí ó, e hoje é dia de fazer limpeza aqui no pombal desse também, hein Hoje é dia de dar um grau aí, olha como é que está os dois aí, olha aí, ah trem doido hein Renatão aí mostrando aí na terça-feira três agora aí ó, nove e meia da manhã, o casal ele estava se alimentando aí já ó, coloquei a misturinha pra eles, vocês podem ver aí ó, olha aí, tá aí ó, pra ele estar comendo aí soja, amendoim, ervilha, girassol, tão vendo ó, alto concentramento amendoim, tão vendo? Tem de tudo aí, tem de tudo aí pra esse comer, amendoim, soja, ervilha, girassol, aveia, tudo com toalha aí ó, pra tá fortalecendo a pombada aí ó, olha o machão bonito aí ó A ninhada desse tá pronta lá ó, folheada a olho, ah trem doido hein, olha lá, a fêmea lá ó A fêmea já tá ninhando, tem muito tempo hein Então é isso aí ó, mostrei pra vocês aí o que eu dou os pombos aí, de vez em quando também ó, mistura aí ó Vira aí Essa mistura aí, vocês acham aí, costumam achar em casa de ração Vocês procuram saber de mistura pra galo, que muita gente cria galinha né, vocês procuram primeiro mistura pra galo Depois vocês procuram mistura pra pombo, que é quase igual essa daí ó Vocês viram aí agora aí, a taça dos bichos ó Pra chocar aí ó Ah trem doido hein Então vocês viram lá né, o casal como é que tão lá, tá todo mundo de boa Tá vendo aí, hoje eu fiz uma limpeza no pombal né, já tá caminhando aí pra segunda limpeza de uma hora pra outra E os pombos aqui também gostam de mistura tá gente, eles também comem, vou tá pondo um tiquinho no chão limpo aqui ó Só pra você estar dando uma avisada aí, ta vendo ó Ó Vocês vão ver aí como é que eles pegam isso aí ó Tá vendo ó Ok ó, vai lá Deixa nada Ó Ó Ó Come tudo ó Ó Ó Nossa que eles esparramam, pega bactéria Engrena todo mundo comendo ó Tá vendo? Coloquei no chão pra dar uma visão melhor aí um tiquinho ó Cata tudo ó Deixa nada em breve vou estar jogando uma serragem no chão, serragem grossa, para quando eles sujar o chão não ficar geladinho, aí vou estar usando serragem, porque aqui não dá para fazer uma rede de esgoto com grade não, o meu sonho é pôr grade no chão, mas dá muito trabalho, estão vendo, a mistura, só gervilho, girassol, amendoim, aveia, e eu tenho uma novidade para falar com vocês, que o camução, aquele lá, esse grandão aí que vocês estão vendo a ligura entrando no meio do bando, olha aí, já é paizinho, já está com um filhote, só vingou um filhote dele aí, nasceu hoje cedo, olha ele aí, esse narigudão aí, com camuça aí, vou estar mostrando lá agora, o filhotinho nasceu hoje cedo, vamos lá ver, vamos lá ver o filhotinho dele, vamos lá ver, vamos lá ver, está a mamãe no ninho aí, já fiz até uma comidinha separada, a ela lá, o filhotinho aqui, ó, 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 aí ó, rezar para que sai camucinha aí, né, vamos ver se vai ser camuça, né, só vingou esse, gente, só esse aí, ó, eu coloquei uma mistura separada aí para a mãe comer e está tratando o filhote até uns 5, 6 dias, está vendo, novinho aí, ó, quem conhece aí sabe o que vai sair, se vai ser camuça ou não, está vendo, só aguardar agora aí, esperar para nós ver, por causa dos branquinhos, e a turma está engrenada aí na mistura, lá, ó, está engrenada aí, só acabando, só catando tudo aí, ó, deixando nada, vira aí de boa, é, Renatão de Sarzee do Minas Gerais aí na terça-feira, terça-feira 13, acabando aí de finalizar aí, ó, a tardinha de amanhã com os dois tratamentos dos pombos de cima, o casal e os de baixo aí, ó, todo mundo só na misturinha aí, ó, estão vendo aí? aí, aí esses dois aí, como é que estão aí, ó, estão alimentando aí na mistura também, ó, é isso aí, ó, de vez em quando, não pode ser sempre, mas está aí, ó, para finalizar o vídeo agora aí, vamos deixar a pombada se alimentando, então é isso aí, galerinha do canal, Renatão aí, ó, fechando a terça-feira com vocês, fiz o vídeo dos pombos aí, tratamento das duas pombadas, ainda mostrei aí o alimento, que eu gosto de dar de vez em quando para a pombada aí, principalmente agora que tem um filhotinho já nascido aí, tá ok? Um abraço turminha e até o próximo vídeo, até amanhã!